Hoje, sete e meia da noite. A doação é um gesto simples. Basta que a pessoa converse com a família sobre o desejo de ser doador. Mas, apesar disso, ainda são muitas as dúvidas sobre esse procedimento. Afinal, o Sistema Nacional de Transplantes é seguro? Como funciona? É possível reduzir a fila de espera? Retrospectiva Opinião Pernambuco. Aqui na TVU, nossa TV pública. Tchau.